Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Acabei de receber essa cesta de café da manhã das minhas filhas e o convido de entregar foi meu filho. Olha que coisa maravilhosa, olha. Tudo fresquinho, acabou de chegar pelo Uber, veio até um vazinho, olha que coisa linda, dos suculentas. Olha aqui, pessoal, que coisa maravilhosa, olha. Chocolate com o meu nome, achei lindo isso aqui, olha. Olha que lindo, pessoal, eu vi, né? Te amo, coraçãozinho, mussarela, iogurte. Tem uma xícara maravilhosa aqui, olha. Que coisa bonita de xícara. Vou fazer um café da manhã bem fresquinho, olha o pão fresquinho, frios, pão de mel, que coisa linda, né? Acabei de ganhar da Fernanda, da Fabiane, e o Marquinhos ficou incumbido de me entregar. Olha aqui que coisa linda, bombons. Olha que coisa maravilhosa, manteiguinha, pão de queijo. Nossa, quanta coisa bonita que veio, olha. Seguidos. Nossa, quanta coisa bacana, ó. Acabei de receber agora, até chorei de emoção. Então, com essa homenagem, eu desejo a todas as mães um feliz dia das mães, que Deus abençoe a todas. E vamos continuar na luta. Olha o que sobrou da cesta, pessoal. Tomei um café da manhã delicioso, olha. E daqui ficou iogurte, uva. Ficou um leitinho, acho que é um iogurte, yakuti. Aqui ficou os requeijão e as manteiguinhas. Aqui tá um chocolate com o meu nome, que eu achei muito bonito essa homenagem. Aqui as caixinhas de bombom. E aqui a nossa suculenta. Olha que linda a nossa suculenta. Obrigado, filhos amados. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Que cada vez mais Deus prospere vocês na vida. Obrigado por tudo. Vocês são a razão do meu viver. Olha que bonito, pessoal. Nossa, mas quem te der essa caneca deve te amar muito. Nossa, né, agora. Todo dia ele manda mensagens. Todo dia ele fala comigo. Mas eu mando também as mensagens. Olha que bonito, ó. Boa noite. Obrigado.